Oi gente, hoje eu vou fazer uma cirurgia de uma paciente aqui pra vocês verem como faz. O like, se inscreva no canal e curta os meus vídeos. Gente, eu vou fazer uma cirurgia na minha mãe. Oi! Moça, doctor, what's your name? Sofia. Sofia. Eu tô sentindo muita dor na barriga, doctor. Deixa eu ver. Bicho, quem comeu doce? Eu comi ovo de Páscoa. Quantos? Ah, sei lá. Uns 10. 10 solos de Páscoa. Tem bichinho pequenininho. Tem bichinho na minha barriga? Aham. E vem pequenininho, sabe quantos tem? Deixa eu ver. 100. 100? 100? 100? 100. Oh my gosh! Tem 100 bichinhos na minha barriga. E agora, doctor? Vai ter que ficar aqui 10 dias. 10 dias? Aham. Ah! E o que você vai fazer, então? Põe as luvas. Vou pôr aqui a luva. A médica tirou a máscara? Não precisa. Não? Não. Gente, isso que dá. Comer 10 ovos de Páscoa. Fiquei com 100 bichinhos na barriga. Então, eu vou fazer assim, doía, tá bom? Ah! Au! Doe de verdade? Doeu! E aí? Nossa, eles estão comendo a sua barriga. Eles estão comendo... Quem? Os bichos? Os bichos! Ai, meu Deus. Médica, vai ter que fazer a cirurgia. Arranca lá, esses bichos. Eu tô comendo... Eu tô ficando preocupada. E agora? Olha... Vai. Você vai fazer a cirurgia? Aham. Então, vai. Dá uma injeção. Não, na barriga. Na barriga? Aham. Ah, meu Deus. E o remédio ruim pra eu dormir? Pra fazer a cirurgia? Meu Deus. O que tá acontecendo? E é o remédio, gente, que eu vou dar pra minha mamãe. Então... Pra que serve esse remédio? Pra você dormir e não sentir dor. Mas você tá com medo, tá bom? Nossa, que remédio ruim. Por que essa injeção? Pra fazer eu dormir? Aham. Não é pra fazer eu dormir, é pra melhorar. Ah, pra melhorar. Tá. Olha os poucos. Eu vim do aqui. Olha o dedo do bico, dói. A injeção. Gente, a mamãe vai ter que fazer uma cirurgia. What? Não. Então vai, tem que pôr a máscara. Vai que voa sangue em você. É. Vai que voa sangue. Vai ter que tirar um por um, gente. Um por um, sem verme? Aham. Ai, Danus, quantos dias eu vou ter que ficar aqui no hospital? 100. 100 dias? Aham. Deus me livre. Então vai, corta aí. Vamos tirar um pouco desses verme, então. Só um tira por dia, minha filha? Só um? Aham. Aí eu dei uma massagem no meu olho, tá bom? Eu tava puxando o barrigo pra lá, pra eles saírem tudo junto. Mas eles não, eles não, tá? Não tô? Eu já não fui. Eu vou fazer assim, minha filha. Ai! Pareceu tambor! Ai, Sofia. E aí, doctor? A gente vai ter que tirar toda manhã. Não deu pra tirar hoje? Não deu. Por causa que você... Fechando que... As suas meninas... Olha quem veio! Oi, minhas filhas! Olha, gente. Essas são as minhas filhas. Deixa eu arrumar essa daqui. O cabelo dessa daqui. Alice e Alina. Não, essa daqui que é Alina. É verdade. Essa daqui é Alina. Ela vai dar oi, tá? Oi, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Alina. Oi, pessoal! Eu sou a Alice. E minha mãe não conseguiu arrumar meu laço. Jesus. Oiê! Prazer! A minha mamãe tá aqui no hospital. A gente tá aqui! Tem que dormir. Pega o remédio e toma. Mais remédio, gente. Vai fazer mais uma cirurgia? Não, não tem que ver qual eu vou usar. Tá, dormi. O que é isso? Não pode ir. Não, deixa bem. O que é isso? Ah, tá. Só não pode apertar esse. Vira assim, ó. Vai estar com as quindas. Eu deixei esse daqui. Um volta, gente. Do bigo, pra eu... Pra ele ficar bem acostadinho. Hum. E aí, hoje você vai conseguir tirar os ferros? Deixa eu ver. Deixa eu pegar a luva. Pra tirar os negócios. Eu já vou cortar um minuto, ok? Agora é a hora de tirar essa foto. Eu não quero ver. Ai, eu não quero ver isso. Tirei! Que médica estúpida, Jesus amado. Agora tem que fechar minha barriga. Minha barriga tá aberta. Ó. Você não sabe que eu vou olhar ainda, se tem azul? Então vai. Vixe, tem mais um, sei. Ah, Vi. Não, médico. Eu só comi dez ovos. Não comi cem. O que aconteceu agora? Agora você precisa ficar por aqui, eu acho. Eu preciso ficar por aqui por quê? Porque você... Porque você é tão estúpida. Eu sou estúpida? Não, por que não? Costurei. Já costurou? Aham. Agora você vê a nossa pinta aqui? Aham. Ela que inflamou os bichos. Ela que inflamou? Aham. Eita, tô ferrada, hein? Vai ter que vir aqui todo dia, hein? Então é isso, pessoal. Já arrancou meus bichos? Já. Meus vermes? Uhum. Já? Uhum. Muito obrigada, doutor. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, deixa o like e inscreva todos os nossos canais. Êêêê! No da Mamãe da Sussu! Uhum. Tchau.